Mensagem do céu Aliás, eu leio umas coisas tão estranhas, queridos Se vocês soubessem, os livros que eu leio, eu leio de tudo Ultimamente, eu estou lendo Revolução dos Bichos Só para você saber o que é que eu estou lendo Revolução dos Bichos Um dia, se você puder ler, eu acredito que vai fazer bem para você também compreender o que está acontecendo com o nosso país Mas vamos agora para esse drop Esse drop diz, fale bem de todo mundo Fale bem de todo mundo, olha só Segundo tradições judaicas, todas as vezes que você fala mal de alguém As leis que regem o universo entende que você está se preocupando com a vida dessa pessoa de uma maneira muito forte Então ele coloca sobre as suas costas o sofrimento que deveria ocorrer com a pessoa de quem você falou mal É simples, no momento em que você se incomoda ao ponto de perder o seu tempo falando mal de alguém Você assume a responsabilidade pelo problema dessa pessoa Quando você fala mal de alguém, você está declarando aos poderes que regem o universo que aquela pessoa é incapaz Visto que aos seus olhos ela tem tais e tais defeitos Então o que ocorre? As leis que regem o universo te declaram doutor dessa pessoa Assim como os pais de um menor infrator são responsabilizados pelo delito cometido pelo filho Do mesmo modo, quando você fala mal de alguém, as leis que regem o universo o declaram então responsável pelo incapaz Que você criou e agora vai estar preso à vida dele até que se desintegre a calúnia que você fez Uma das formas de livrar-se desta carga terrível é pedir perdão à pessoa e não cometer o mesmo erro novamente Outra forma menos difícil é reconhecer que você foi movido por desequilíbrios emocionais Quando falou mal de alguém ou por maldade mesmo, não é queridos? Olha só, se você fizer isso as pessoas viverão com outros olhos Pois quem reconhece os próprios erros transmite confiança, honestidade e sinceridade Se você levar em consideração o fato de que falar mal dos outros é a atitude mais tola que existe Você vai evitar de fazê-lo por uma simples questão de inteligência Então fique atento Ó querido meu, querida minha, eu quero lembrar aqui também Justamente com esse texto de Fale Bem de Todo Mundo Mateus 5, 23 e em diante Se você trouxeres diante do altar a tua oferta e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti Deixa ali mesmo perante o altar a tua oferta Vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão E depois volta e apresenta ao eterno a tua oferta, não é? Queridos, há tantos textos nas escrituras que nós não devemos falar mal de ninguém Queridos, leia provérbios, não é? Eu já falei, você que tem dificuldade de fazer devocional diário Pega lá o provérbios do dia e leia que o eterno vai falar com você, não é? Olha, pega hoje o dia 26, leia lá provérbios 26, não é? Veja o que o eterno está querendo te ensinar no dia de hoje Faça seu devocional diário, não é? Esteja atento às coisas que o eterno tem para falar com você Em nome de Yeshua Hamashir, não é? Então é importante, meus amados É importante que se nós vamos gastar nosso tempo falando de alguém Que seja falando bem E se nós não temos nada de bom para falar da pessoa Então não falemos nada, meus queridos Até o estulto se tornar sábio quando ele não abre os seus lábios, não é? Até a pessoa que não tem inteligência Se ela fica quietinha, ela é tomada por sábia, não é? É importante que você possa compreender essas questões E eu acredito que vão falar fortemente ao seu coração Se você colocar aplicação prática Porque esses textos são como verdadeiras pérolas Verdadeiras parábolas para o uso do seu dia a dia E eu desejo que você fale bem de todo mundo E se você não tiver o que falar de bom Então não fale nada Não é, meu querido e minha querida? É importante isso, não é?